Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aí no nosso penúltimo verbo, tá acabando. Eu até vejo as mensagens de vocês falando Ah, tá acabando, tá acabando. Gente, eu tô muito triste que tá acabando. Eu não posso mentir pra vocês, dizer que eu não tava contando os dias porque eu estava, mas não porque eu não tô gostando, não porque não tá legal, não tá divertido, porque tá, mas porque eu vou viajar, eu vou ficar um tempo com a minha mãe lá em Campinas, vou passar uns dias com ela, e eu quero passar o máximo de tempo que eu puder e eu tô assim contando os dias porque eu vou assim que terminar esse VEDA. Eu só não fui ainda por causa do VEDA. Tenho compromisso com vocês, eu assumi esse compromisso. Eu sei que tem dias que eu não posto vídeo no dia, né, devido à correria, mas eu posto, né, tarde, mas eu posto. E vamos aí pros 30 vídeos que eu... Então, meus amores, aproveitando aí que eu tô falando de viagem, que eu vou viajar, que eu vou pra Campinas, eu montei uma necessaire de viagem, né, vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, que é sobre a minha necessaire de viagem, o que eu vou levar pra viagem de produtos capilares, tá, porque eu acho que maquiar essas coisas vocês não vão querer saber, mas pro cabelo, assim, eu vou mostrar pra vocês umas coisas que eu acho que é essencial pra mim, pra minha necessidade, pra levar nessa viagem. Antigamente, eu só levava shampoo, condicionador e creme de pentear. Essa era o que supria a minha necessidade daquela época, amo com o meu cabelo com relaxamento e tudo mais. Hoje em dia, o meu cabelo, ele tem muito mais necessidades, assim, ele já tinha antes, mas eu não tinha aquele amor, aquele cuidado. Hoje eu tenho mais cuidado com o meu cabelo e eu sinto que ele tem necessidade de muitas coisas, e eu também uso várias coisas hoje em dia, então eu não gosto de viajar e ficar desfalcado. Eu vou ficar mais ou menos uns 10 dias lá, então vocês provavelmente vão ficar sem vídeo um tempinho, mas aí tem um monte de vídeo pra vocês verem, né? Nosso canal tá recheado de vídeos agora, né, por causa do Veda. Então vamos lá, sem muita conversa, pra esse vídeo não ficar aí de meia hora. E a minha inspiração pra fazer esse vídeo foi a Nanda, gente, do blog Cantinho da Nanda. Ela tem um canal aqui no YouTube também, eu acho que é conhecida de muitas de vocês. Eu adoro os vídeos dela e esses dias ela postou um vídeo mostrando a necessaire que ela ia viajar, passar o final de semana fora. Pirei pra montar uma necessaire pra mim também. Essa é a minha necessaire, tá? Tem assim os listinhos. É a necessaire que vem de perfumaria mesmo, vocês já devem ter visto, que vem essa daqui e vem várias outras menores dentro. As menores eu vou usar pra maquiagem, pra outras coisas. E essa aqui vai ser só de coisas pro cabelo. Então olhando assim vocês já identificam o que é que tem aqui dentro, olha. Só que aí eu vou mostrando pra vocês um a um coisas que eu acho assim, essenciais pra mim, tá? Depois eu vou levar esse aqui da Eusev, Hidramax da L'Oreal. Eu vou levar esse daqui de 200ml. Esse daqui, pra quem conhece, é maravilhoso. Ele é um shampoo hidratante, ele é um shampoo cheiroso, ele é um shampoo que ele é perolado. Então a gente sabe que são shampoos que hidratam mais o cabelo. Então eu adoro ele, tá? Fazia muito tempo que eu não o usava. Condicionador, eu vou levar esse daqui, que é novidade da Tô de Cachos. Esse daqui eu comprei esses dias, Desmaia Cachos, da Salon Line. Sem âmpara, bem, sem silicone, sem óleo mineral. E sem sulfato. Tá? Pra todos os tipos de cabelo. Eu já testei? Não, eu não testei. Mas eu vou levar porque eu acho que eu vou gostar. E eu não tenho outro condicionador, então eu vou levar ele mesmo. Eu comprei esse, mas outro, pra testar. E é bom que eu já testo, já falo pra vocês o que eu achei, tá? O creme de pentear que eu vou usar, que eu vou levar na viagem, né? É esse aqui, o Midliss, tá? Esse aqui é legal porque ele já dá a hidratação que eu quero, a definição que eu quero. Já tem óleo, não preciso ficar passando óleo no cabelo. Então não deixando o cabelo deficiente de nada, sabe? Então eu gosto muito desse creme aqui. Já tem resenha dele aqui, tá? O nosso VEDA. Fiz o nosso VEDA resenha dele. Deixar aqui nos cards pra vocês, desse lado aqui. Eu acho que eu acertei dessa vez. Os cards ficam desse lado. Pra vocês poderem clicar e ver o vídeo lá, tá bom? Vou levar esse daqui. Pra fazer revitalização, que eu sei que eu vou querer fazer revitalização algum dia. O meu cabelo fica do jeito que eu gosto, assim, uns dois, três dias. Ou eu vou ir lá, me finalizo de novo. Ou faço revitalização. Eu vou levar esse daqui pra fazer revitalização. Se não der, que eu acredito que vai dar, sim. Porque eu acho que dá pra fazer mais umas duas vezes a revitalização. E eu não vou precisar de mais do que isso. Então eu vou levar esse pra fazer revitalização. Esse gel que eu gosto de fazer afropulfe, às vezes. É o meu penteado preferido. E eu não gosto de fazer sem gel. Claro que eu vou levar um cadarço pra fazer o afropulfe. Só que o meu eu tô usando ele agora. Tá? Ele tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu tô usando ele agora no meu afropulfe lateral. Eu já ensinei a fazer. Se bem que não precisa necessitar, né, gente? Isso aqui é muito fácil de fazer. Mas tem vídeo no canal, tá? Mostrando como que eu faço esse e outros penteados com o cadarço. Também vou deixar aqui nos cards, tá? Pra quem quiser ver. Algum dia também que eu senti necessidade de fechar que meu cabelo tá precisando. Eu vou fazer um pré-shampoo com óleo de amêndoas. Eu também já mostrei aqui no canal como que eu faço pré-shampoo com esse óleo. E eu vou levá-lo. Caso eu queira fazer uma umectação, um pré-shampoo. Eu vou fazer com ele, tá? Então eu não gosto de não ter óleo, sabe? De não ter essa opção. Eu sei que lá na casa da minha mãe provavelmente tem azeite. Aqui na minha casa eu compro do azeite mais barato pra fazer a umectação. E pra cozinhar a gente usa uns azeites um pouco mais carinhos. Eu não quero desperdiçar o azeite dela. Então eu vou levar, já que é uma embalagem menor mesmo, eu vou levar o meu óleo de amêndoas. Que eu gosto de fazer pré-shampoo com ele e gosto de fazer a umectação. Então ele é muito bom também. E é bem prático pra mim nessa embalagem. Vou levar a xuxinha caso precise, né? Pra na hora de finalizar o óleo de prender o cabelo. Ou também vou levar assim, ó. Ui! Prendedores, tá vendo? De cabelo. Eu vou levar... Grampo. Tá vendo? Caso eu queira fazer algum penteado, alguma coisa. E eu vou levar pra desembaraçar o meu cabelo. Essa escova. Ó. Essa escova, ela é uma imitação daquela... Acho que é Tango Twizy. Tango Twizy. Teezer. Sei lá. Eu sei que ela é uma imitação de uma escova mega cara. É aquela escova que você tem que segurar assim. Pra desembaraçar o cabelo. E ela tem aquelas cerdinhas. Ó. Que é uma menor. Tá vendo aqui, ó? Menor e maior. Menor e maior, tá? Pra facilitar na hora de pentear e não quebrar o cabelo. Não é o original, mas eu acredito que o efeito seja o mesmo. E quando eu puder eu compro o original, eu tenho condições agora. Gostei tudo. Tá ó. Vazia. Só ficou as presilhinhas ali dentro mesmo. Vou pôr tudo aqui de volta. E claro que ainda sobrou alguns espacinhos. Eu vou acrescentar uns produtos pro rosto. Tá bom, meus amores? É um vídeo bem rapidinho, só pra compartilhar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, curte, tá? Pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã pro nosso último vídeo do verde, tá bom? Beijo!